Doutor José Olavo, uma semana muito prazerosa, com muito conteúdo, recebendo uma delegação de Santa Cruz de La Serra, da Bolívia, para fazer uma imersão aqui no Idion. E eu fiquei pensando, né, antes de falar com você, que conteúdo transpõe barreiras, né? Você pode, eles vão sair daqui, porque eu entrevistei eles, eles estão assim impressionados com a forma que você trabalha, com a alta performance de você e da sua equipe. Como é que foi essa troca de experiência? E você aprendeu alguma coisa com eles? É óbvio, quando nós iniciamos o curso na segunda-feira, a primeira fala minha foi exatamente dizer que é exatamente esses intercâmbios científicos, culturais, que proporcionam o crescimento da nossa equipe. Então, realmente, hoje, né, a partir de 2009, quando eu comecei a fazer os meus intercâmbios científicos com os países da Europa, Alemanha, assim por diante, nós implementamos uma metodologia de trabalho com a nossa equipe que permite que cada membro da equipe tenha uma função específica e todos comungam da grande missão do Idion hoje. E essa expertise que nós adquirimos nos últimos 10 anos, a gente faz a troca de know-how com outros colegas. E desta feita, fazendo com os colegas bolivianos, que eu tive a oportunidade de recebê-los aqui nessa semana pra fazer uma grande troca de know-how. Nós ensinamos muita coisa, mostramos como a gente faz, mas aprendemos muito também. E isso contribui com a evolução da odontologia de uma maneira geral. Então, pro nosso time, isso foi muito importante. E acredito que pros bolivianos também foi muito importante, tá? Então, assim, eu acho que esse intercâmbio científico é que proporciona cada vez mais e mais a gente buscar excelência. E pra você ter uma ideia, conversando com o doutor Félix, o doutor José Olé foi convidado pra participar do congresso agora em outubro, lá em Santa Cruz e Lacerra, com mais de mil odontólogos, doutores na odontologia, onde ele vai palestrar e levar o conhecimento que ele tem da carreira dele, né? A expertise que ele tem. Vai dividir isso com os nossos vizinhos daqui. Então, quero te parabenizar, José. Obrigado, José. Cara, é um prazer e uma ou entrevistar pessoas de sucesso e levando conteúdo bom pros outros. Sem dúvida. A gente, eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa semana, por exemplo, o nosso time todo mostrou o seu conhecimento. Todas as meninas deram aula, deram aula de fotografia, deram aula de escaneamento, deram aula de atendimento de coração, a fisioterapeuta mostrou o que ela faz. Então, todo o time está imbuído, né? Está nesse projeto que é... Estão alinhados nesse projeto. Estão alinhados nesse projeto que é fazer o intercâmbio lá com essa universidade, que é uma universidade particular, a Universidade Católica São Pablo de Santa Cruz, pra que a gente possa fazer o nosso grande intercâmbio, né? E, realmente, o professor Félix nos convidou pra poder palestrar lá no... Que é um dos maiores congressos da América Latina, né? Com mais de mil inscritos. É um congresso que vai ser no modelo híbrido, né? E a gente vai aproveitar a viagem pra também dar aula pros alunos do mestrado e doutorado da Universidade Católica São Pablo. Eu vou dar 20 horas de aula lá na universidade como convidado. E eu acho que isso é muito gratificante, né? Isso premia o trabalho de aí 33 anos que a gente vem falando, vem fazendo, buscando a alta performance, buscando a excelência naquilo que a gente faz. Tá certo. A gente estava falando nesse momento internacional, mas você que é um profissional brasileiro e também queira conhecer, né? A alta performance do E-JOM, é só entrar em contato, né, José? Sim, nós estamos preparados pra oferecer várias modalidades de curso, né? O curso VIP, Handizons, e pra poder contribuir com a evolução dos colegas, né? Mostrar aquilo que a gente faz de melhor, que é dar o atendimento de coração e dar um atendimento de excelência aos nossos clientes. Então, nós realmente estamos preparados pra receber você, colega dentista, que queira também trabalhar em alta performance. E o José também ganhou, né, da delegação, essa placa aqui, ó, que eu já parabenizar e queria que você falasse, né, um agradecimento deles. Nós tivemos a oportunidade de ganhar essa placa da Universidade de São Pablo sobre representação do professor Salek, né, que foi o nosso contato lá na universidade. E isso nos honra muito, né? E eu costumo dizer que essa placa não é só minha, é de todo o nosso time, de toda a nossa equipe. E ela vai ser muito bem guardada e colocada num lugar de destaque aqui no E-JOM, com certeza. Vou conversar agora com o doutor Félix Salek, que ele é de Santa Cruz de La Serra, está aqui em Campo Grande e é também o presidente do Congresso de Odontologia na Bolívia e professor na Universidade Católica em Santa Cruz. Tudo isso mesmo? Isso mesmo. Maravilha. E o doutor está aqui fazendo um curso junto com o E-JOM e o doutor José Olavo, uma experiência de uma semana que eu gostaria que você falasse, né? O que você viu aqui, já que você já é um doutor? Teve coisas para aprender aqui? Lógico. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de conhecer o doutor Olavo faz um tempo atrás e ele falou para mim do curso VIP que ele tem aqui com a Apex-D no E-JOM e foi uma coisa maravilhosa. O jeito de trabalho, a equipe que ele tem aqui é de primeiro mundo, é coisa maravilhosa. Nós ficamos surpresos com todo o atendimento e o trato que ele tem com o paciente e com os outros colegas. Então, estamos tentando copiar isso nas nossas clínicas, porque estamos vendo que isso resulta, esse trabalho de alta performance, esse carinho que ele tem, essa personalização do tratamento para o paciente, é uma coisa ótima no nosso trabalho. Então, para finalizar, você veio para cá, passou uma semana de imersão, vendo a cultura que o E-JOM tem, para poder absorver isso e levar esse modelo lá para Santa Cruz e La Serra, para montar uma equipe de alta performance também, igual a daqui. Isso. O que a gente vê aqui não é improvisação, nada disso. Foi uma coisa com anos que a gente foi estudando qual que era o melhor benefício para o paciente, qual é o melhor jeito de deixar o paciente tranquilo, porque você sabe, quando você vai para o dentista, tem duas preocupações, vai doer e quanto vai custar. Doe dos dois lados. Doe dos dois lados. Então, ontem a gente falava, quando você paga uma coisa, paga um serviço e o serviço é bom, a gente fica feliz. O triste é pagar por um serviço ruim. Mesmo sendo baratinho, o serviço, se é ruim, você acha caro. Com certeza. É o barato que sai caro depois. E sempre. Maravilha. Então, agradecer, desejar você uma boa volta lá para a Bolívia e que você possa levar os conhecimentos aqui, agregado aos seus também, né? E poder mostrar isso para os bolivianos. Estou aqui no Instituto, José Olavo Mendes e John, estou com o Dr. Henry Pinto, que é da Bolívia, de Santa Cruz e La Serra, e também o diretor da Faculdade de Odontologia naquela cidade. E o Dr. Henry veio também, juntamente com o Félix e mais alguns alunos e professores, fazer aqui uma imersão no Instituto e John, onde vieram trocar experiências. Queria que você falasse como é que foi essa semana. Até vir aqui, ó, graças por venir. Foi um grande no extra semana. Então, parece que as pessoas estão contentes. Não sei se o meu portunhol aqui deu para entender, mas ficaram felizes com vocês. E vocês ficaram felizes? Muito felizes. Nós nos convidaram a uma reunião, a um curso BIP, que eles têm aqui no Instituto. E nós tínhamos expectativa daquele curso. Só que as expectativas foram bem, bem superadas. Porque além do curso que nós pedimos e aprendemos muito, não só foi um curso de palestra. Também tínhamos prática, onde vimos o trabalho que o Dr. Olavo faz nos pacientes. E não só foi ele, foi toda a equipe daqui que fizeram um curso para nós. Desde as assistentes, elas fizeram como fazer para tomar boas fotografias. Foi um curso muito, muito legal. Mas o melhor que nós levamos daqui, do Instituto, e o carinho que eles nos mostraram. Nós venimos segunda, até agora sexta, que estamos fechando o curso. E foi muito gratificante para nós, porque o carinho que eles mostraram, todo o equipo deles, que mostrou, foi muito gostoso para nós. E você teve a oportunidade de tantas coisas que vocês viram aqui, ver as assistentes trabalhando em quatro mãos, ou em seis mãos? Isso é o que mais impressionou. O professor Olavo, ele preparou tão bem, que eu não acreditava que assistentes pudessem fazer muitas coisas, que nós lá na Bolívia, nós tínhamos que fazer. Não acreditava que um assistente podia fazer. Elas estão muito bem preparadas, elas mostraram as coisas que elas faziam, que facilitaram o trabalho de nós, os dentistas. E foi muito gostoso ver isso ali. Com certeza. E para encerrar a nossa entrevista, doutor Henry, o senhor imaginava que tão perto de Santa Cruz e La Serra, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha um instituto de excelência desse? Porque o Brasil é muito grande, né? Estava pertinho de vocês? Não acreditava. Eu estudei, fiz a especialização em Bauru, e sempre foi São Paulo, Rio, que eles falavam que tinham os melhores professores. E nós, que moramos em Santa Cruz, Campo Grande é o mais perto que nós temos. Não acreditávamos que eles tinham um instituto desse nível. Foi muito gostoso para nós encontrar a performance que ele falou muito, como era de boa. e mostrou todos os trabalhos também que eles fazem, que é de altíssimo nível. Muito, muito bom. E vendo os trabalhos em nós, pacientes, como ficaram, não acreditávamos. Mas, agora, se acreditamos que aqui, em Campo Grande, não tem envidia com ninguém, faz igual que as mais grandes cidades. É excelente o trabalho que nós vimos aqui, não? E gostaria de que você contasse para a gente a sua experiência, doutora. Como é que foi? Qual que era a sua expectativa? E o que você está levando aqui hoje? A experiência foi incrível. A expectativa era muita, mas superou. Superou a expectativa? Superou toda a expectativa, tudo que a gente tinha na cabeça, porque, é assim, o curso é um curso feito para o que a gente precisa. O curso BIP, ele está focado na formação integral, em como você trabalha, como trabalha na sua equipe, os seus conhecimentos, a tecnologia de ponta. Então, fazer casos clínicos, mas com respaldo científico. Mas, o bom desse curso BIP, é que está feito para você. Se você precisa, numa área específica, eles te preparam nessa área. Então, para mim, superou a expectativa, porque não tem curso assim, né? Não tem um curso que está focado no que você precisa, com o paciente ao vivo. Fazer uma reabilitação em dois, três dias, imagina. Toda uma reabilitação. Você poder ver o início, o fim. Início, meio e fim. Todo o processo. Muito rápido. Mas, muito rápido, três, quatro. O Instituto tem uma tecnologia a melhor do mundo. Tem toda a equipe. A equipe é show mesmo. Vou bater um papo aqui com o odontólogo Henrique, brasileiro, mas mora em Santa Cruz de la Serra. Tem três anos de formado. E, como ele não é bobo nem nada, já está pegando essa onda aqui de alta performance, né? Já jogando com os melhores, é isso? É verdade. Conhecer o doutor Olavo, conhecer a equipe do Idion, foi uma experiência incrível. Quatro dias fica pouco para tudo que a gente vê. Quatro dias no Apex G. Foi uma experiência incrível, né? Ver que o profissional não é só uma cabeça de odontólogo, não é só uma pessoa, mas ver que tem toda uma equipe atrás, é algo incrível. Ver num consultório que a assistente está preparada para o que está fazendo. a comunicação com o CAD-CAM, a comunicação com o mecânico, a comunicação com toda a equipe, é algo incrível. O doutor Henrique, como é que você veio, como é que você volta? Não dá uma ansiedade agora? Nossa, a vontade de ter o Idion em Santa Cruz, a vontade de fazer o Henrique e o Jon, um negócio assim, novo e incrível, que vai revolucionar a odontologia. Mas é possível, né? Claro que sim. Claro que sim. Como o doutor Olavo mesmo disse, mais do que o lugar que nós estamos, é o que nós temos de sonho. É achar pessoas e ter pessoas ao nosso lado que sonhem os sonhos que nós temos e fazer crescer. É um curso incrível, você não vai se arrepender. Você vai vir aqui com uma mentalidade fechada e vai sair daqui vendo e sentindo que você faz parte do Idion. Com somente quatro dias, você também vai querer fazer parte do Idion. E aí 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 E aí